Opa, você que tem um ferro de solda e precisa trocar aí ou substituir a ponta dele, segue nossa linha de produto aqui ó, somos uma empresa de engenharia, desenvolvendo produtos aqui no Brasil tá, como alguns elementos aqui ó, está escondidinho aqui no vídeo aqui, e agora estamos entrando na parte de linha de refil né, pra ponta de ferro de solda aqui ó, essa é a ponta aqui pra 30 watts, essa aqui é pra ponta de 60 watts, 50 watts ou 45 watts, e essa aqui, cadê outra, de 30, 60, tem um de 40 watts aqui no meio, essa daqui, 40 watts, todas elas produtos de alta qualidade, ela não solta resíduo né, na placa né, que tem alguns aí que é fabricado com aço e niquelado, a nossa é feita com um material que não solta resíduo, que é o latão, que é mais robusto nessa parte aí, e não solta resíduo, então é um produto de alta qualidade, feito pra durar aqui, elaborado pela nossa engenharia aqui tá ó, e vai ser vendido em refilhos aqui ó, de 4 e 6 unidades, ou 5 unidades, se desejar aí ó, depende do anúncio que a gente vai colocar aqui embaixo aqui tá, esse aqui é o refilho aqui de 30 watts, esse aqui é o refilho aqui de 60 watts, esse aqui é o refilho de 40 watts, muito obrigado por ter um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá ó, não temos distribuidores ainda, então aproveita aí a chance aí ó, e não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, produto de alta qualidade, feito pra durar, 100% nacional, desenvolvido aqui na nossa engenharia aqui, um abraço e muito obrigado aí, valeu aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.